Não adianta nem tentar Dessa vez você não vai ganhar Fica só me olhando, admirando Apreciando meu encanto É que eu fico muito bem É que eu fico muito bem sozinha É que quando estou com alguém Estou com as poderosas, fiéis amigas Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá 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 Então tá, hoje eu não vou parar Então tá, sai da frente que eu quero passar Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá 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 Então tá, hoje eu não vou parar Então tá, sai da frente que eu quero passar Foi cobobeira, mas não foi de primeira Pensou que era malandro, agora só comi poeira Sempre chora que a menina aqui vai desfilar De Páscoa, Rabanne, eu nasci foi pra brilhar Se me ligar, vai ouvir Ocupado, tu-tu-tu Agenda lotada, garota invocada, zona sul Pega e sai e não vem, nem se importa Na meia volta que hoje eu tô de folga Não adianta nem tentar Dessa vez você não vai ganhar Fica só me olhando, admirando Apreciando meu encanto É que eu fico muito bem É que eu fico muito bem sozinha É que quando estou com alguém Estou com as poderosas, fiéis, amigas Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá 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 Então tá, hoje eu não vou parar Então tá, sai da frente que eu quero passar Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá 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 Então tá, hoje eu não vou parar Então tá, sai da frente que eu quero passar Vai com bombeira, mas não foi de primeira Pensou que era malandro, agora só come poeira Sempre chora que a menina aqui vai desfilar De pá, com rabane, eu nasci, fui pra brilhar Se me ligar, vai ouvir, ocupado, tu-tu-tu Agenda lotada, garota invocada, zona sul Pegue, sai, e nem vem, nem se importa Da meia volta que hoje eu tô de folga Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá-blá-blá Então tá, hoje eu não vou parar Então tá, sai da frente que eu quero passar Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá-blá-blá Então tá, hoje eu não vou parar Então tá, sai da frente que eu quero passar Então tá, sai da frente que eu quero passar